...indiretamente ou indiretamente contribuiu para esse momento histórico nas nossas vidas. Um momento limpa. Eu costumo dizer, nós estávamos numa casinha, hoje estamos em imotação. E esse é o momento de agradecer. Agradecer aos políticos presentes, em especial ao prefeito Pablo Gentil, que é o jovem, que é a luta, que é o senhor Maranhino, que também tem contribuído ao nosso município e agradecer ao Felipe Tomarão e à nossa gestora da UFM. Ao nosso vice-prefeito também aqui presente, agradeço, porque vocês, eu observo... ...observo também a sintonia entre os dois e os dois andros de mão juntos em prol de toda a população caixense. Muito obrigada.